Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você como saber se o seu kefir morreu, como saber se dá para reanimar o seu kefir, como evitar que o seu kefir morra. Tem muita dica legal nesse vídeo para você que está querendo viajar, acho que vai passar um fim de semana prolongado, vai ficar alguns dias fora de casa e tem medo que o seu kefir morra, não é? A gente tem muito medo de perder a colônia e fica preocupado e quer saber... Agora eu já fui. Será que morreu? Será que tem alguma dica aí que a gente possa tentar resolver isso? Você sabe que o kefir, não sei se você sabe, mas o kefir é tipo um iogurte que a gente normalmente tem a colônia em casa e produz em casa, é um dos melhores probióticos que existem no mundo para a saúde e para a imunidade, então é por isso que as pessoas são tão apegadas, inclusive eu, a sua colônia assim de kefir lá, a gente quer cuidar muito bem deles, não é? Então eu vou te dar várias dicas legais, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar, com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, porque eu tenho outros vídeos, dicas e novidades. E o mesmo nome do canal é arroba nutricionista Patricia Leite. Vocês sabem, não é? Que eu já tenho muitos vídeos falando sobre kefir aqui no canal, já tenho até uma playlist tudo sobre kefir, porque eu amo o kefir, é um alimento que eu consumo praticamente diariamente, e a minha família consome o kefir. O kefir é ótimo para a imunidade, é ótimo para o biótico, para o funcionamento intestinal, é ótimo para a pele. Eu tenho um monte de vídeos aqui falando dos benefícios dele. Tem um vídeo explicando como preparar o kefir, não é? Que eu fiz lá na cozinha mesmo, mostrando tudo passo a passo, diferentes tipos de fermentação do kefir. Então, eu vou deixar esses links aqui embaixo na descrição para você, para complementar esse assunto aqui. Depois, para não ficar muito longo, muito repetitivo, não é? Então, olha, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha aqui, clica ali que vai abrir uma aba com outros vídeos complementares. Mas muitas pessoas me falam, ai, Patrícia, eu tenho que viajar, às vezes vou passar um fim de semana prolongado, vou tirar férias mesmo, ninguém quer cuidar do meu kefir, nem dá tão trabalho assim, não é? Mas tem gente que não gosta, não quer, não vai... Ou então, você não tem mesmo quem deixar, porque a família inteira vai e você fica preocupado. O que eu posso fazer para evitar? Ou então... Será que morreu nesse meio tempo? Como é que eu posso viver isso? Então, vamos começar agora, então. Se você já viajou, está voltando e assistindo esse vídeo agora e ficou alguns dias aí sem cuidar do seu kefir e quer saber se ele está bem, ou se está mal, se está vivo ou se está morto, a primeira coisa que você tem que ver, olha, olhar o kefir lá de perto. Como é que ele está e como é que está a coloração dele, porque o kefir, normalmente, ele se assemelha um pouquinho à couve-flor, não é? Meio gelatinosa e tem uma baba assim em volta dele, que é uma baba muito saudável para ele, aquilo ali é um protetor dele, que geralmente ajuda a coagular e produzir mais o leite fermentado. Então, o ideal mesmo é que o kefir tenha aquela aparência, não é? Meio branquinha, translúcida assim, não é? Um pouquinho transparente, um pouquinho branquinha, mais inchadinho assim, gordinho e grudadinho com essa película em volta e com um odor, não é? Agradável, um odor assim de iogurte. Se o seu kefir está amareladão, está meio amarronzado, se ele está esverdeado, se ele parece que está com fungo, se parece que ele está com mofo, não vai dar para você salvar o kefir, porque se tem algum tipo de crescimento de outras bactérias ali, podem ser maléficas para você. Então, o kefir esverdeado, não dá para você, você não vai ter como salvar mesmo. Kefir fedendo, kefir cheirando a leite azedo, não dá, então, ouse sempre o seu paladar e seu visual ali para você ver, não é? Você sabe quando o leite tem cheiro de azedo, quando está com cara de, não é? Alguma outra coisa esquisita ali, de outra coloração crescendo. Então, se tiver alguma coisa que pareça assim, o ideal mesmo é que você tente recomeçar a sua cultura com outra doação, para ter mais segurança para você. Normalmente, a gente sempre evita ao máximo jogar o kefir fora, não é? Porque é uma questão de cultura e filosofia mesmo, a gente sempre tenta preservar ele, é um micro-organismo vivo, até mesmo que ele cresce, a gente doa, tem uma corrente do bem muito legal aí envolvendo o kefir. Então esse é um caso extremo em que você não vai poder aproveitar o kefir, mas se ele não tiver um cheiro ruim, um aspecto de uma coloração esquisita, normalmente dá para você reavivar o seu kefir, fazendo alguns passos interessantes. Eu digo isso porque algumas pessoas, às vezes, vão viajar e botam um pouco de kefir, separam, não é? Um pouco de kefir, sei lá, uma colher de sopa e botam em 2 litros de leite, botam ele meio semitampado na geladeira a uma temperatura mais baixa e deixam ele meio que dormindo, digamos assim, em uma quantidade super grande de leite, para ele ter comidinha para consumir lá nesse meio tempo, não é? Dependendo do tempo que você estiver lá fora de casa, isso pode salvar, não é? Pode dar certo. Mas aí pode ser que não, pode ser que você chegue e o seu kefir esteja mais enfraquecido. Como é que você vai saber? Normalmente quando você bota ele na peneira, ele fica meio esfarelado, às vezes até passa para o outro lado, ou ele não fica assim inchadinho, sabe? Ele fica mais fino, esfarelado mesmo, parece quase que uma areia, assim, um pouquinho mais grossa. Nesses casos, como ele não está com odor e com aspecto ruim, você pode tentar reavivar o kefir. Para isso você vai ter que coar o kefir e você vai ter que, de novo, alimentar ele. Os primeiros leites em que você alimentar o kefir, você não vai beber, porque ele não vai estar produzindo o leite de kefir, não é? O iogurte. Então é para ele mesmo, você vai estar fazendo um bem para ele. Então você vai fazer isso de 12 em 12 horas, bota o kefir ali no leite, troca de 12 em 12 horas para ele ir se fortalecendo, inchando de novo, formando aquela película dele, aquela baba, que as pessoas chamam, não é? Mas que é muito saudável, deixando ele mais fortalecido, que a gente chama de reviver. Pode levar alguns dias, tem gente que faz isso em 2, 3 dias, já melhora. A gente quer levar até uma semana, vai depender de como o seu kefir está nesse meio tempo, mas tenta sempre revivar ele, ao invés de jogar fora, porque isso é melhor mesmo. Outro detalhe interessante para falar para você é que o kefir, normalmente, ele é mais uniforme, não é? Mas dependendo de quanto tempo você deixa ele fermentando, ele pode dar uma separada. Com, tipo, um soro do kefir, com a parte mais coagulada, não é? Mais fermentada dele mesmo. Isso não quer dizer que o kefir está ruim, não. Isso quer dizer só que, de repente, o tempo de fermentação está sendo maior e que você não mexeu o seu kefir. Por exemplo, se for um kefir de 12 a 24 horas, não precisa mexer. Mas, se você faz de 48 a 72 horas, então é que você vá lá, mais ou menos assim, não é? De 12 em 12 horas e dê uma mexidinha nele para revolver. E o que está em cima e para baixo, para eles todos se alimentarem, não é? Porque parece que são bichinhos ali. Tem gente que não faz isso. Esquece o kefir lá às 72 horas e quando chega por cima está uma camada amarelada, assim, tipo nata de leite, assim, mas mais amarelada. Isso não quer dizer que ele está podre, está estragado, está com mofo. Ele só está, coitado, desnutrido e sem líquido também, não é? Em contato com o ar. Então, oxida a cor ali dele. Não necessariamente você precisa desprezar. Tem gente que despreza aquilo ali. Se você se sentir mais confortável, você pode desprezar essa parte de cima e usar o restante. Mas lembra mesmo que o ideal é que aquilo ali não chegue a esse ponto. Então, se você vai deixar muitas horas de fermentação, você tem que ir mexendo o kefir de 12 em 12 horas com a mesma colher que você usa, não é? Para fazer os processos dele. Para ele, coitadinho, não é? Entrar em contato sempre com o leite para poder se nutrir. E outro detalhe importante é que se o seu kefir ficou muitas horas e deu uma separada, mas se você viu que o seu kefir está viável, não é? Está um kefir saudável e você está preocupado com o leite que ele fez, uma dica importante é cheira, vê se está com cheiro de iogurte, se estiver ok, e mistura assim com a colher. Se ficar tudo unificado depois, é porque ele está bom, ele já estava em uma separação de fases, porque você deixou ele muito tempo parado ali mesmo. Mas se você tentar misturar e ficar tipo leite talhado, sabe? Tem uns pedaços coagulados, uns pedaços de líquido, aí não dá certo. Se o cheiro estiver ruim, você vai ter que desprezar mesmo, porque aí nesse caso estragou. Tem pessoas também que optam por congelar o kefir quando vão fazer uma viagem mais longa, não é? Mais extensa. Tem gente que separa até a colônia, às vezes a colônia está maior, aí bota metade dela nesse potão com leite, bastante leite na geladeira, deixa lá, entrega a Deus, vê o que vai dar. E tem gente que pega esse restante, guarda, não é? Seca ele ali e coloca num saquinho, tipo um saquinho daquele que fecha, hermético. Amassa... Bota ele baixinho assim, bota ele deitadinho no freezer para ele hibernar. Isso das duas formas funciona, só que no caso da hibernação, normalmente a durabilidade é maior, ele vai dormir. E para você acordar, você vai ter que fazer aquele mesmo processo de 12 em 12 horas, trocando o leite, reanimando, reavivando o seu kefir e você não vai consumir esse leite até você ver que ele voltou a ficar mais inchadinho, voltou a produzir mesmo o leite de kefir e aí, a partir daí, você pode voltar a usar ele normalmente. Eu acho que se tratando de qualquer coisa que a gente vai ingerir, não é? Colocar dentro do nosso corpo, a gente tem que ter cautela. Se você acha que aquilo ali está ruim, se você está sentindo um cheiro estranho, uma cor estranha, se não está batendo legal para você tomar, é melhor que você despreze a cultura e recomece do zero, para você não ter nenhum tipo de infecção, diarreia, algum outro problema, não é? Porque o benefício do kefir é ajudar a gente, ajudar a nossa saúde e nossa imunidade. Então, não é interessante que a gente consuma nada contaminado. E lembra sempre de seguir os seus instintos, não é? Você que está vendo aí como é que está o seu kefir, você que conhece ele antes, como ele estava antes... Então, usa isso para determinar se, para o que você conhece dele, ele está muito diferente ou não, se você vai usar ele ou não. Outro detalhe importante é falar da consistência desse leite do iogurte, não é? De kefir que você está produzindo aí na sua casa. A gente fala para mim, aí Patrícia, eu acho que está ruim porque está muito grosso. Ou eu acho que está ruim porque está muito ralo, porque não está ficando aquele mais com consistência de iogurte, não é? Porque ele não é grosso, assim, que nem uma maionese, mas ele também não é ralo, que nem um leite, não é? Ele é tipo iogurte mesmo. Então, tem algumas coisas para você prestar atenção, porque dependendo... Se você coloca muito kefir, muita colônia em pouco leite, ele vai coagular muito rápido, fermentar muito rápido e vai ficar muito grosso. Então... E se você bota muito pouco leite para 1, 2 litros... Muito pouco colônia, desculpa. Para 1, 2 litros de leite, vai ficar muito raro, vai demorar muito, muito tempo para ele conseguir fermentar aquilo tudo. Coitadinho, são poucos ali para uma quantidade muito grande de leite, não é? Então, preste sempre atenção na proporção. Não tem uma proporção, assim, mágica, ideal, mas normalmente para 1 litro de leite é uma colher de sopa... Não, desculpa, para 500 ml de leite é uma colher de sopa dos grãos de kefir, mas pode variar, não é? De kefir para kefir, se ele está mais ativo ou menos ativo... Mas pensa assim... Eu digo isso porque, às vezes, o kefir vai crescendo, crescendo, crescendo e vai ficando umas colônias quase desse tamanho, não é, gente? Já tive um... Ficou desse tamanho, assim, quase a peneira inteira. E aí, o ideal é você doar para alguém, para ajudar outras pessoas, comer o kefir. Você pode comer também ele, apesar de parecer meio esquisito, não é? Dá para fazer, temperar com azeite e tal, fazer de papaxinha, ou você pode jogar fora, que é a pior opção, eu acho, não é? Mas lembre mais ou menos dessa proporção, porque aí você vai saber que ele não está, coitado, sendo super requisitado ali com muito leite, mas também ele não está com muito kefir e aí pouco leite, que ele vai ficar mais grosso. Me conta aqui embaixo, então, se você tem kefir, se você já passou por uma situação dessa de ficar preocupado, será que meu kefir morreu, se não morreu? Eu confesso que eu já passei, porque viajei uma vez e fiquei muito tempo fora, e deixei ele na geladeira, não congelei, e aí, não é? Fiquei com essa preocupação. Então, acho que todo mundo passa por isso. Me conta aí o que você fez, se funcionou essa história de reavivar. E eu adorava esse comentário. Dá curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha, quem vai gostar e quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.